MÚSICA No segundo tempo a equipe reagiu e por pouco não saiu com o resultado adverso, o empate. Pelo menos o empate eu acho que é um resultado mais justo. Hoje o volume de jogo vai apresentar principalmente no segundo tempo e caso merecia a melhor sorte, pelo menos o empate, né professor? É, mas o futebol hoje é objetividade, né? Tivemos a competência de marcar e eles, com uma filosofia de uma marcação forte, uma saída rápida, converteram em gols e saíram com o resultado.